No ano de 2000, a equipe Aeros surge na pré-temporada sem patrocínio nenhum no carro. Coloca em Barcelona um carro totalmente preto para fazer os testes de pré-temporada. E o principal objetivo da Aeros nesses testes de pré-temporada era conquistar patrocinadores, não fazer acerto de carro. E para conquistar patrocinadores, nada melhor do que impressionar na pista. E aí a equipe vai para a pista com o seu modelo A21, o carro projetado para a temporada 2000 de Fórmula 1, com o espanhol Pedro de la Rosa e o holandês Jos Verstappen pilotando esse carro. E os dois começam a colocar tempo em cima da McLaren e da Ferrari, que eram as favoritas a conquistar o título mundial. Na temporada de 2000, e muitos esperavam que dominariam os testes de pré-temporada. Por vários dias no decorrer dos testes, lá no início do ano de 2000, os dois pilotos da Aeros encerravam o dia com as duas posições mais altas na tabela de classificação. Os dois melhores tempos do dia, despertando muita curiosidade em todo mundo que vinha acompanhando os testes. E quando chega ao final dos testes em Barcelona, meta atingida. A Aeros consegue fechar contrato com duas grandes empresas para colocar patrocínio nos carros na temporada de 2000. E quando começa a temporada, que todo mundo espera ver a Aeros incomodando McLaren e Ferrari lá na frente do pelotão, ninguém viu. O A21 até era rápido em retas, mas só isso. No restante era um carro bem irregular e tinha muita quebra de câmbio. Deixava muitos pilotos na mão, que acabaram abandonando em mais da metade das provas do decorrer da temporada. A equipe acaba terminando o Mundial na sétima posição no Mundial de Construtores, com o Jos Verstappen na décima segunda posição no Mundial de Pilotos, e o Pedro de la Rosa na décima sexta posição. E o que aconteceu foi que a Aeros fez uma pré-temporada com um carro irregular, abaixo do peso mínimo especificado no regulamento daquele ano, e na maior parte do tempo andou com muito pouco combustível no tanque, e quase sempre com o composto de pneus mais macios. Todos esses artifícios para conseguir fazer bons tempos, impressionar e chamar a atenção de patrocinadores. Seria um caso de propaganda enganosa? Não preciso convite, vou sair para ouvir um bom som, uma banda de rock. E aí